O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região conta com quatro novos desembargadores, Marina Junqueira Neto de Azevedo Barros, Andréia Paola Nicolau Serpa, Ricardo Apostólico Silva e Homero Batista Matheus da Silva. Marina Junqueira Neto de Azevedo Barros, promovida por Antiguidade, é natural de São Paulo. Ela deixa a titularidade da segunda vara do trabalho de Taboão da Serra. Juíza do trabalho desde 1993, integrará a 15ª turma e a SDI 7. Eu devo toda a minha vida profissional ao Tribunal, que foi meu primeiro trabalho. Eu entrei aqui há quase 30 anos já e o que eu fico muito feliz é com a modernização que teve aqui no Tribunal, porque quando eu entrei era a máquina de escrever, os processos eram todos em papel, tinha que redigir manualmente as sentenças e depois tinha o datilógrafo de audiência. Então, assim, é uma satisfação muito grande de trabalhar num local onde existe um investimento no pessoal, na parte física, nos jurisdicionados. Então, assim, é uma honra estar nesse tribunal. Já Andréia Paola Nicolau Serpa deixa a titularidade da segunda vara do trabalho de Cotia. Ela é natural de Curitiba, no Paraná, e se tornou magistrada do TRT2 em 1994. Promovida pelo critério de antiguidade, ela fará parte da 7ª turma e da SDI 5. O papel desembargadora é muito importante porque nós estamos na instância revisional e muitas vezes é a única via revisional que o jurisdicionado dispõe. Esse momento representa a realização de um sonho. Estou na magistratura há 28 anos e no tribunal há 33 anos. É uma realização muito grande. Estou muito feliz. Também magistrado desde 1994, Ricardo Apostólico Silva foi juiz do TRT15 antes de ingressar no TRT2. Promovido por merecimento, ele, que é natural da capital paulista, sai da titularidade da 43ª vara de São Paulo e ocupará uma cadeira na 13ª turma e na SDI 8. Representa um momento muito especial da minha vida em que é um sonho realizado. Foram 28 anos da carreira na magistratura e chegando agora no tribunal eu pretendo agregar valores, trazer valores meus e, lógico, sempre muito aberto e com conhecimento vasto e pretendo beber na fonte de muitos desembargadores que aqui têm uma vasta experiência. Por fim, Homero Batista Matheus da Silva, natural de presidente prudente no interior de São Paulo. Ele é juiz do trabalho desde 1996. Promovido pelo critério de merecimento, o magistrado deixa a 88ª vara do trabalho da capital. Como desembargador, integrará a 17ª turma e a SDI 8. É um momento muito especial da carreira, né? Normalmente nós chegamos aqui com 25 a 30 anos de primeira instância e dedicamos bastante atenção e bastante carinho para o atendimento à população, ao jurisdicionado, mas aqui no tribunal nós temos outras missões que eu espero desempenhar da melhor maneira possível. Padronizar a jurisprudência, rever algumas questões controvertidas e lidar com as competências próprias do tribunal, como a greve, as negociações coletivas amplas. Então, eu acho que é um momento muito especial. Eu agradeço muito a confiança do tribunal para esse momento e espero ter aí novos horizontes pela frente. Para quem quiser assistir à cerimônia de posse dos magistrados, a íntegra está disponível em www.youtube.com barra TRT SP2.